Você tem que usar suas energias sabiamente. Você desenvolverá tanto poder pessoal interno. Você anda como um rei, porque o poder dentro de você faz você andar assim. Até onde um ser humano vai nesta vida? Materialmente, espiritualmente, ou em qualquer dimensão. Essencialmente, depende de com quanta energia ele pode rachar. Sim. Existe muita gente com muita energia, mas não há sabedoria ou o sistema necessário dentro de si mesmo para transformar essa energia em uma espécie de poder pessoal. O poder não é sobre a outra pessoa. O poder é sobre você. Quanto de poder em potencial você tem determina a intensidade e a profundidade de sua vida e quão efetivo você se tornará em sua vida. Em qualquer área que escolhemos para atuar, se esse poder tiver que vir, você tem que usar suas energias com sabedoria. A energia pode ser agregada em poder com a sabedoria necessária e as ferramentas necessárias que empregarmos. Caso contrário, a energia pode ser dissipada simplesmente com uma quantidade sem fim de pensamentos, com uma quantidade sem fim de reações e ansiedades. Eu quero que você observe sua vida diária. Uma coisa simples. Apenas digamos quantas palavras você pronuncia em um dia. Você nunca conta. Você deveria. Você deveria. Apenas faça uma estimativa amanhã, de manhã até de noite, sobre quantas palavras você pronuncia. Depois de amanhã, corte-as em 50% e diga as mesmas coisas. Você não está cortando a comunicação com as pessoas. Você ainda está se comunicando, mas com 50% das palavras. Suas habilidades linguísticas melhorarão, com certeza. E você verá, você desenvolverá tanto poder pessoal interno. Veja, existem evidências científicas para mostrar que pelo menos 20% de sua energia agora, enquanto você se senta aqui em um estado de repouso, está sendo consumida pelo seu cérebro. Se você reduzir isso, que seu cérebro não esteja desnecessariamente flutuando e, você sabe, saltitando loucamente o tempo todo, se ele aprender a ficar, a ficar quieto e fazer apenas o que é necessário, um enorme senso de poder pessoal se desenvolverá. Você não pode fazer isso com sua mente agora. Se você tentar pará-la, ela vai disparar ainda mais louca. Pelo menos faça isso com o seu corpo. Suas palavras e seus movimentos físicos. Reduza-os em 50%. Se você quiser olhar para isso, olhe para isso. Se você quiser olhar para aquilo, olhe para aquilo. Não faça isso, isso, isso. Com o seu corpo e suas verbalizações, se você fizer isso, lentamente, também começará a se manifestar em sua mente. Ela não fará coisas desnecessárias. Quando você não está a par de coisas desnecessárias, a energia que você tem lentamente se transforma em um potencial poder. Então, ao desenvolver isso, os asanas que você pratica, o Surya Namaskar que você faz, se você estiver fazendo, ou quaisquer outros crias e outras coisas que você faz, é essencialmente para desenvolver este poder. Isso não deve ser dissipado em ações desnecessárias. No momento, você não pode reduzir o número de pensamentos que está tendo na sua mente. Isso também pode ser. Se você apenas trouxer uma reverberação dentro de você, um simples mantra, se isso está acontecendo de forma louca, simplesmente cante por algum tempo, crie uma certa reverberação. Você verá que isso vai gerar uma enorme quantidade de poder pessoal. Sem esse poder interno, você não atravessará por entre dimensões da vida. Vida, agora mesmo, para a maioria das pessoas, o divino é apenas um dito de escrituras sagradas. Não é uma experiência vivida em suas vidas. Se tiver que se tornar uma experiência vivida, se algo tão poderoso quanto o Criador tiver que vir à sua experiência, deve haver algum senso de poder interno em você. Isso deve ser sempre entendido. Poder não é sobre dominação. Poder é sobre se tornar efetivo. Poder é sobre se tornar empoderado. Somente quando você carrega a potência desse poder dentro de você, você caminha por essa vida. Não importa em que posição você está na sociedade, não importa como você está financeiramente, como você está materialmente, você caminha como um rei, porque o poder dentro de você o faz caminhar assim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto